O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Cristo, segundo João, glória a vós Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Cristo, segundo João, glória a vós Senhor. Sabendo que seus discípulos estavam murmurando, por causa disso mesmo, Jesus perguntou, isso vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem, subindo para onde estava antes, o Espírito é que dá vida, a carne de nada adianta. As palavras que falei, são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início, quem eram os que não tinham fé, e quem havia de entregá-lo, e acrescentou. É por isso que eu vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. E a partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás, e não andavam mais com Ele. Então Jesus disse aos doze, também vós quereis ir embora? Simão Pedro respondeu, a quem iremos Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. Nós cremos firmemente, e reconhecemos, que Tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação, glória a Vós Senhor. Irmãos e irmãs, com alegria estamos aqui celebrando este nosso dia devocional. Um dia de muita oração, um dia de muita devoção, a Santa Rita de Cássia. Mas sobretudo, um dia de muita fé. É a fé, é a fé que nos movimenta. Você tem fé? Sim ou não? Quem tem fé, levanta a mão e diga, eu? Amém. Então temos fé. Temos fé. A nossa reunião nessa noite, é uma reunião de aqueles que tem fé. Me respondem, é fácil ter fé? Não. Tem você que está em casa, tem você que está falando, padre? É, não é fácil ter fé, eu tenho fé. Mas sinto as dificuldades de viver a minha fé. O povo do Evangelho, também da primeira leitura, estavam com a dificuldade de ter, de viver a sua fé. Josué chama, e eu ficava me perguntando, por que que Josué vai dizer, eu e a minha casa serviremos o Senhor? Todos, todos que estavam lá, tinham fé. Tinham fé. E Josué vai dizer, olha, eu até entendo que vocês estão com dificuldades para praticar, para pregar, para testemunhar, para viver a fé. Mas eu vou dizer para vocês uma coisa, eu também tenho dificuldade para viver a fé, como o Senhor pede, o Senhor espera. Mas digo para vocês, eu e a minha casa serviremos o Senhor, eu e a minha casa, eu e a minha casa serviremos o Senhor. Ponto. E por que será que Josué faz assim? Mesmo na dificuldade. Mesmo com os problemas, tribulações. Lá na sua casa, lá no seu povo, diferente, por exemplo, do povo do Evangelho, que vai dizer, muito na hora que Jesus começou a falar, eles, ó, não toparam a ideia de seguir. Lá na Assembleia de Siquém, o lugar ali, esse texto bíblico é conhecido como Assembleia de Siquém. É um divisor, divisor da história do povo de Deus. Daquele momento, o povo tomou consciência de quem ele era. Que povo que ele era. Tinha um fé, e são chamados novamente a viver essa fé. A não abandonar a fé, a ficar com a fé. E Josué faz essa profecia, professa a fé dessa forma, com tanta força, assim. Porque Josué coloca essa luz para todos. A luz da própria experiência dele. Ainda com fraquezas, ainda com limites, ainda com dificuldades. Josué vai falar justamente da experiência que ele já tinha tido com Deus. Este homem já tinha visto Deus agindo na vida dele. Na casa dele. Já tinha tocado os milagres, as bênçãos. Contemplar as maravilhas do Senhor. Por que que ele ia embora na hora da dificuldade? Como se tudo para trás não valesse mais, não prestasse mais, tivesse acabado tudo. Não, ele valoriza. Ele sabe que tem, entre aspas, um capital acumulado. Uma experiência acumulada. E essa é a experiência que o fortalece na hora da crise. Na hora da dificuldade, do problema. Outro dia, lá no ano passado. Outro dia não, ano passado. Quando a gente começou na pandemia. Eu dizia assim que a gente tinha, que a fé era um baú. Que a gente, no tempo de bonança, a gente faz o quê? Coloca. Quando está tudo bem, tudo bem. A gente reza, a gente adora, a gente ama, a gente acumula, entre aspas, um capital de graça e fé. E vai colocando no baú. Vai colocando, vai depositando nessa conta. Para quando vier um momento difícil, duro. A gente tem, a gente passa por isso. Tripulação. Problemas, dificuldades. A gente tenha para onde ir. E o que pegar? Se eu não, se eu não, se eu não, se eu não tenho uma vida, normal. Uma vida de fé. E vou praticando a minha, a minha vida sacramental, por exemplo. Uma frequência nas missas, oração pessoal. Devagarinho. Domingo a domingo. Vou indo. Está tudo bem. Mas eu estou vindo, louvando, agradecendo. Estou construindo. Pode ser que passe um tsunami na nossa vida. Pode ser que venha uma enxurrada de problemas. E dificuldades que vai atrapalhar a nossa prática da fé. E vai chegar nesses momentos duros. Ah, não consigo, não dá. Mas eu tenho onde ir. Eu vou lá nesse baú. Cheio das experiências acumuladas ao longo da minha vida de fé. E nesse baú, eu abro o baú e tiro o que eu preciso. Para enfrentar a dificuldade, para enfrentar o problema. É por isso que Josué não vai embora. E ele faz com que o povo entenda também. Opa! Deus nos tirou lá do Egito. Nos carregou pelo deserto. Nos alimentou no deserto. Abriu o mar vermelho para que a gente pudesse passar. Nos deu. Fez com que nós vencêssemos. Entrássemos. Conquistássemos Jericó. E agora, por que que a gente vai embora? Não vamos embora não. Deus é mais. Deus é maravilhoso. Deus é poderoso. Eu quero ficar com Ele. Não quero buscar outras coisas. Ou tentar fazer sozinho. Ficar sozinho. Nesta noite, irmãos e irmãs, peçamos também. Peçamos a graça do Espírito Santo, primeiro, nesta noite. A primeira graça do Espírito Santo é que nos ajude, nos ajude a ver a nossa história de fé. A nossa experiência com Deus. Como está o teu baú? Quanta coisa o Senhor já te deu? Quantas bênçãos, livramentos, graças, milagres você já viu? Você já contemplou? Você já recebeu? E você já testemunhou? Quantas? Quantas vezes você pensou, não vai dar mais e deu? Está tudo acabado e tudo foi restaurado e renovado? Pelo poder do nosso Deus. Ainda que agora, neste momento, muitos de nós possamos estar vivendo dificuldades, problemas, coisas difíceis. E que às vezes dá vontade de ir embora. O inimigo vem aqui, ó. Abandona. Abandona. Você está vendo? O seu Deus te abandonou. Porque é assim que vai, né? Ah, eu estou rezando, não está valendo de nada. Eu rezo e não acontece, hein? Nada. Isso vai enchendo o nosso coração de uma tristeza. E daqui a pouco a gente está sem Deus, sem fé. Abandonado, sozinho e pior. Muito pior. Muito pior. Peçamos ao Senhor essa graça, da gente reconhecer o como Deus tem nos conduzido até aqui. Ainda que a gente tenha dificuldades, ainda que de repente a gente olhe assim e fale, é Senhor, mas eu estou cheio de cicatriz. Passei por tantas coisas, passei por tantas coisas, mas estou cheio de cicatriz. E quando você vê uma cicatriz na tua alma, no teu coração, você pode entender que são cicatrizes da vitória de Deus na sua vida. Da vitória de Deus na sua fé. Nós não estamos abandonados sozinhos não, o Senhor está conosco. E é por isso que Pedro pode dizer a mesma coisa. A quem nós iremos, Senhor? Esse mundo está muito louco. Eu vou para onde, meu Deus? Vou para onde? Vou me aventurar sozinho, como se fosse o dono da minha vida, o dono das minhas coisas, o dono do mundo? Ou fosse viver eterno nesse planeta? Deus me livre? Só iremos a ti, Jesus. Só iremos a ti. Aí uma descoberta dos santos. Descoberta, por exemplo, de Santa Rita. Que ao longo da sua vida também foi rezando e foi tendo esse baú para enfrentar as dificuldades da sua vida. Lá na sua casa, com seu esposo, com seus filhos, com as dificuldades da sociedade. O povo não gostava, assim, a sociedade mais alta tinha uma dificuldade muito grande com Santa Rita. Com a Rita. Por conta do esposo, que era terrível. Essa mulher passou muito medo, vocês não têm noção. Do medo. Por conta da história pessoal do seu esposo. Depois, pensava Santa Rita, eu vou para o convento e agora eu vou ter um pouco de paz. Mas, teve paz no convento de Santa Rita? Não. Que as irmãs lá também, ó, apertou a irmã Rita. Apertaram a irmã Rita, apertaram. E um dos milagres mais conhecidos de Santa Rita é justamente num desses apertos das irmãs. Vamos provar se a irmã Rita, se a novista Rita, entende o que está fazendo. Vai regar um galho seco. Galho seco. Tem um quadro dela assim, que as irmãs tudo rindo nas costas dela. É doida. É louca. É doida, hein. Você viu lá em que eu disse? A senhora viu a videira lá? Não. Viu, né? Lá em casa. Vai. Todo dia, essa Rita, seu regadorzinho, foi descendo. Mas é porque ela tinha um capital. Ela tinha uma experiência com Deus muito forte, acumulada, para passar por tudo isso. Tinha fé, mulher. E viveu a sua fé na tribulação, na dificuldade, no problema, no medo, nas lágrimas, nas dores, sofrimentos e angústias. Por tudo isso. Tudo isso ainda. Santa Rita vivia, superou todas essas coisas, como que pela força da sua fé. Força da sua oração. Ela sabia que não podia ir para outro lugar, a não ser estar com o seu Senhor, o amado da sua alma. Nesta noite, irmãos e irmãs, também peçamos ao Senhor que nos ajude a fazer a nossa experiência de fé. Comecei a conversa nesta noite falando que se nós tínhamos fé. Você tem fé? Sim. Então, não vai para outro lugar. Não procure. Não vá atrás de outras coisas, não. Não vai atrás. Às vezes, a gente vai atrás, por exemplo. Vou falar. Vou falar. Depois. A gente vai ficar. A gente quer resolver nossa vida lendo horóscopo, por exemplo. Ah, eu vou dar uma consultadinha aqui nos tarôs. Nas cartas. Nas leituras da mão. O que eu estou fazendo? Nós temos um Deus verdadeiro. O Deus da salvação. O Senhor diz. As palavras que eu te falo. São espírito e vida. A palavra do Senhor é espírito em nós. A palavra do Senhor é vida em nós. Porque é fé. Para que a gente possa atravessar também as nossas dificuldades. E viver na graça e na misericórdia do nosso Deus. Fiquemos com o Senhor. E quando vier a tentação. E quando vier a dificuldade. E quando vier essas palavras negativas sobre nós. Querendo nos roubar do amor de Deus. Vamos cantar e dizer. Como disse Josué. Eu e a minha casa. Serviremos o Senhor. Pelo dom da fé. Pelas experiências que o Senhor já me fez contemplar. Já me fez experimentar. Glória ao Pai. Ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio. Agora e sempre. Fiquemos em pé. Amém. Amém.